Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro Desafio do Bem, 30 dias, por Gisela Savioli. Categoria Saúde e bem-estar Você sabia que 50 milhões de células são trocadas todos os dias em seu organismo e que você precisa de pelo menos 44 nutrientes para formá-las? E que diariamente nosso corpo precisa orquestrar com maestria as respostas metabólicas das outras 100 trilhões de células para gerar saúde? Neste novo livro, doutora Gisela Savioli nos convida a mudar a história de nossa longevidade por meio de pequenas atitudes diárias que serão capazes de modificar nossa expressão genética. Sim, a escolha entre ser ou não ser uma pessoa saudável está única e exclusivamente em suas mãos, afinal, genética conta 20% e suas escolhas e estilo de vida, 80%. Vai aceitar o desafio? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!